Uma coisa, não sei porquê, não importa o quanto você tente, mantenha isso em mente, eu fiz esta rima, para explicar no devido tempo que, tudo que sei, o tempo é uma coisa valiosa, assista ao voar como o balançar de um pêndulo, observe a contagem regressiva até o fim do dia, o relógio faz a vida passar, é tão irreal, é tão irreal, você não prestou atenção, observe o tempo se esvair através da janela, tentando me manter firme, nem mesmo sabia firme, desperdicei tudo isso só para ver você partir, ver você partir, mantive tudo aqui dentro, e mesmo eu tendo tentado, tudo desmoronou, o que isso significou para mim será eventualmente, uma memória de um tempo quando, eu tentei tanto e cheguei tão longe, mas no fim, isso nem mesmo importa, tive que cair, que perder tudo, mas no fim, isso nem mesmo importa, uma coisa, não sei porquê, não importa o quanto você tente, mantenha isso em mente, eu fiz esta rima, para lembrar a mim mesmo como eu tentei tanto, eu tentei tanto, apesar do jeito que você estava zombando de mim, agindo como se eu fosse parte de sua propriedade, lembrando de todas as vezes que você brigou comigo, estou surpreso que isso tenha ido tão longe, tenha ido tão longe, as coisas não são mais do jeito que eram antes, você sequer me reconheceria mais, não que você me conhecesse naquela época, mas tudo voltou para mim, no fim, você manteve tudo aí dentro, e mesmo eu tendo tentado, tudo desmoronou, o que significou para mim será eventualmente, uma memória de um tempo quando, eu tentei tanto e cheguei tão longe, mas no fim, isso nem mesmo importa, tive que cair, que perder tudo, mas no fim, isso nem mesmo importa, coloquei minha confiança em você, aguentei o máximo que pude, por tudo isso, há apenas uma coisa que você deveria saber, coloquei minha confiança em você, aguentei o máximo que pude, por tudo isso, há apenas uma coisa que você deveria saber, eu tentei tanto e cheguei tão longe, mas no fim, isso nem mesmo importa, tive que cair, que perder tudo, mas no fim, isso nem mesmo importa, Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar um comentário, abaixo dizendo qual a próxima música que vocês querem que eu traduz em áudio e texto.